Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês recebam a maior bênção, a maior bênção é a promessa que o Pai fez em nome do seu Filho Jesus. Com licença, vamos tirar aqui aquelas pessoas que incomodam. Então, vejam só, Jesus disse assim, o texto diz o seguinte, que, estando com eles, com os discípulos, o Senhor Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. É muito gloriosa essa. Que disse ele, de mim ouvisteis. Então, três coisas aqui eu tenho que observar e você também. Três coisas. Jesus falou, não ausentassem de Jerusalém. O que significa não se ausentar de Jerusalém? Jerusalém, permanecer, perseverar, continuar lutando. Porque o Espírito Santo, que é a promessa do Pai, você não vai encontrar na esquina, você não vai encontrar na feira, você não vai encontrar numa loja, você não vai encontrar num shopping. O Espírito Santo, que é a promessa do Pai, você não vai encontrar num lugar onde você estiver a sós com o Pai, ou estiver num ambiente propício para que essa promessa se cumpra na sua vida. Jesus falou, esperai em Jerusalém. Jerusalém é o símbolo da paz, da cidade da paz. E é a cidade da paz. Mas é o lugar, é o lugar que deveria ter paz. Mas a nossa Jerusalém, aquela Jerusalém espiritual, é a Jerusalém que a gente entende como o lugar da paz, a cidade da paz, a cidade do grande rei. E onde que é a cidade do grande rei? É a igreja do Senhor Jesus. É a igreja, é o templo. Tudo que foi construído para levar o conhecimento da palavra de Deus, ali é o templo de Deus. Então, Jesus disse, esperai, esperai, aguardai, perseverai em Jerusalém. Em Jerusalém, quer dizer, você tem que estar ali permanentemente na fé. Os discípulos, naquela altura, estavam encontrando muitas barreiras. Porque os judeus haviam matado Jesus, agora eles queriam a cabeça dos seus discípulos. Que é o que acontece por esse mundo afora. Eles querem a cabeça dos que são de Deus. Então, o que que acontece, o que que acontecia naquela época? Os judeus perseguiram aos cristãos. Quem era cristão e tivesse visto, se eles tivessem detectado que era um seguidor discípulo de Jesus, Então, eles procuravam matá-lo, eles procuravam prendê-lo, eles procuravam, enfim, fazer o que lhes agradava. Mas Jesus disse assim, esperai em Jerusalém. Quer dizer, esperai num lugar difícil. Esperai num lugar onde acontece mesmo aquela perseguição. Aquele lugar onde você tem que exprimir a sua fé viva. A sua fé que vem de acordo com a palavra de Deus. Então, esperar em Jerusalém é permanecer. Permanecer buscando, lutando. Enquanto você não receber, não saia de Jerusalém. Ou seja, enquanto você não receber a promessa do Pai, que é o Espírito Santo, você não vai desistir. É isso. E quando você chegar no auge da sua luta, da sua perseverança, quando você estiver, como Jesus falou, desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por violência. Quando você estiver no auge da violência, na busca do Espírito Santo, auge da violência a si mesma. Negando a sua carne. A sua carne que é ir para a balada. A sua carne que é beber. A sua carne que é comer. A sua carne que é divertimento. A sua carne que é distração. A sua carne que é tudo que o mundo oferece. Então, quando a sua carne estiver no auge do desejo do Espírito, e você resistir, aí é que vem o Espírito Santo. Que maravilha. É assim. O Espírito Santo vem no auge do nosso martírio, da nossa dor, da nossa angústia. E a verdade, a bem da verdade, você que quer o Espírito Santo, não é como, você não pode desejar assim, ah, eu vou hoje lá, vou ver se vou receber o Espírito. Eu quero conhecer esse Espírito. Não. Não é isso. Você, quando quer alguma coisa, não é? Quando você se apaixona por uma pessoa, você faz das tripas coração para ter aquela pessoa do seu lado. Há quem faça até macumba para matar o marido ou a esposa daquela pessoa para ficar com ela. A paixão é tão grande. Ora, se se é capaz de ir ao extremo para satisfazer a carne, ainda mais com respeito ao Espírito de Deus. Você tem que colocar toda a sua força, todo o seu coração, todo o seu pensamento. Você tem que nutrir na sua mente, estar sempre nutrindo na sua mente os pensamentos de Deus. Quando a gente ama uma pessoa, não é? Quando a gente é jovem, está o primeiro amor, o segundo amor e tal, a gente não pensa em outra coisa, só pensa naquela criatura. Não é assim? Não é assim? Você já experimentou isso? Só fica pensando nela ou nele, só fica pensando. 24 horas por dia, sua mente está ocupada com aquela pessoa, com aquela criatura. Assim tem que ser com o Espírito Santo. Entendeu? Perceberam a diferença? Você percebeu por que muita gente não recebe? Porque ora busca, ora não busca, ora vai, ora não vai. É aquela pessoa que o chove não mora, sabe? Meio barro, meio tijolo, indecisa. Ela não é aquela criatura decidida, não, eu vou, eu vou buscar, eu vou lutar, até conseguir. Porque é uma promessa, é um voto de Deus para nós. A promessa, quer dizer, o Espírito Santo é o voto de Deus, do próprio Deus Pai, através da boca do Deus Filho. Mas isso só viria a acontecer em Jerusalém, iniciar-se-ia em Jerusalém. E quem estivesse em Jerusalém seria, obviamente, cheio do Espírito Santo, como foi o que aconteceu lá no Cenáculo, com os 120. Você sabe que, quando Jesus ascendeu aos céus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Mas dessas quase 600 pessoas, penso eu, apenas 120, apenas 120 esperaram em Jerusalém, obedeceram a palavra de Jesus. E essas 120 foram agraciadas com o batismo com o Espírito Santo. Eu posso imaginar, pela primeira vez, o Espírito Santo havia sido derramado, derramado, de forma, assim, coletiva, num só lugar, que era o Cenáculo. Então, amiga e amigo, pense nisso. Pense. Ao invés de você ficar pensando nas dificuldades, nas tribulações, nas lutas, ao invés de você manter o seu pensamento nas coisas fúteis e inúteis desse mundo, pense na promessa do Pai. É a segunda coisa. A promessa do Pai é o Espírito Santo. Esperai o Espírito Santo. que disse ele, disse Jesus, de mim ouvisteis, de mim, eu falei, eu estou falando, eu estou, eu estou confirmando a promessa do meu Pai. Eu estou afiançando a promessa do meu Pai, nem precisaria. Os profetas já haviam falado dele, mas agora o próprio Deus Filho estava confirmando. Olha, aí vem a promessa do Pai. E você, o que está esperando? E você que diz, ah, mas eu já sou batizada com o Espírito Santo, mas a sua vida não condiz com o seu batismo, porque você é uma pessoa que vive na mentira, como é que você pode receber o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e viver com mentiras, viver com enganos, viver com prostituição, viver no adultério, viver no roubo, na mentira, no engano, enfim, viver no pecado. Não há como você querer receber o Espírito Santo. Você tem que se arrepender desses pecados, você tem que abrir mão disso tudo e colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, priorizá-lo na sua vida. Quando você fizer esse esforço, esse sacrifício pessoal, aí sim, aí sim. No momento certo, pode ser em casa, pode ser no ônibus, pode ser no trem, pode ser a cavalo, na charrete, na bicicleta, até mesmo dentro de um templo, dentro do templo de Salomão, ou em qualquer igreja, qualquer que seja o local. Se o seu pensamento está focado nele 24 horas por dia, qualquer hora ele estará disponível para descer sobre você. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.